Agora é hora da nossa coluna de Economia com Rafael Dias. Hoje ele vai falar sobre quais as características da liderança moderna. Olá, comunidade de mordomos. Tudo bem por aí? Semana passada, em virtude da bela programação que tivemos aqui na Igreja de Pinheiros, o COOL, não tivemos a chance de interagirmos. Mas, lá na semana retrasada, nós falamos sobre o desemprego. Com base nisso, eu fiquei pensando como podemos fazer para continuarmos ou empregados e o que precisamos fazer para melhorar, principalmente aqueles que estão em busca de um emprego. Nossos grupos de pastoreio, estamos aprendendo muito sobre um dos grandes líderes que conhecemos na palavra de Deus, Nêmias. Ele foi um líder fantástico e que deve ser realmente seguido como um exemplo em nossas vidas. Ontem, eu estava lendo um artigo muito interessante e escrito pela Jennifer Porter e que foi publicado na revista Harvard Business Review. O título do artigo é Para melhorar sua equipe, primeiro trabalhe em si mesmo. Em um primeiro momento, parece algo egoísta ou até mesmo prepotente. Mas, na verdade, faz todo sentido o que ela está propondo. Ela comenta que, se uma equipe não estiver performando bem em conjunto, é altamente provável que cada uma dessas pessoas que acompanham essa equipe estejam contribuindo para essa oportunidade. As chances de melhorar a dinâmica de forma significativa e sustentável serão maiores se todos, incluindo o líder, aprenderem a dominar três capacidades. E essas são fundamentais. A autoconsciência interna, a autoconsciência externa e a responsabilidade pessoal. A autoconsciência interna envolve entender os seus sentimentos, crenças e valores e como eles afetam as suas reações. Se você se encontra em uma situação emocionalmente carregada, você deve perguntar quais são os valores fundamentais e como eles podem estar afetando as minhas reações. Quais são os fatos e como são as minhas interpretações do que está acontecendo. Em seguida, considere o impacto que você pode estar tendo sobre os seus colegas de equipe. Isso é a autoconsciência externa. Uma maneira que pode ser feita é começar a observar as pessoas durante as reuniões. Alguém levanta a voz, alguém sorri. Você pode coletar informações valiosas dessa maneira, mas também deixe espaço para algumas interpretações erradas. Uma abordagem mais direta é pedir um feedback específico e direto aos seus colegas de equipe. Perguntando o que eu estou fazendo nas reuniões é útil ou mesmo o que eu não estou fazendo que é útil. Por fim, para ser pessoalmente responsável, pratique avaliar como você está contribuindo para o problema e faça uma escolha consciente sobre como você deve reagir para melhorar os resultados dessa equipe. Mudar a forma de como processamos as informações e respondermos requer não apenas um novo aprendizado, mas também a demonstração por um tempo suficiente que possa se formar esse novo hábito. Quando pensamos em uma aplicação prática, gostaria muito de falar sobre a própria vida de Neemias. E vamos comparar com o que ele fazia. Ele tinha uma maneira muito simples de enxergar o mundo. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Ele sabia das suas limitações, por isso ele orava muito, mas muito mesmo. Neemias tinha conceitos e valores muito fortes e colocava isso em prática com muita sabedoria. Quando conhecemos a Deus, nós entendemos muito melhor o que somos. Ainda, Neemias enfrentou muitas batalhas internas e externas. Muitos o atacaram, mas ele buscou a Deus e, através da sabedoria do Pai, ele conseguiu contornar essas situações. Quando conhecemos aqueles que estão ao nosso lado, nós realmente seremos capacitados pelo Pai para mover. Sabemos que muitos agem e não entendem muito bem o que está acontecendo. Por fim, a responsabilidade de Neemias, ou a responsabilidade pessoal, era impressionante. Como dizemos no futebol, ele chamava o jogo. Ele assumia a responsabilidade de resolver problemas. E, claro, buscava a sabedoria sempre em Deus, através das orações. Ele contribuiu muito para entregar a meta da reconstrução do muro e soube reconhecer que existiam problemas a serem resolvidos. Não ficou tapando o sol com a peneira. Se você já é um líder, esteja atento a esses três pontos. Autoconsciência interna, externa e responsabilidade pessoal. Se você ainda não é um líder, mas quer ser um, já tenha isso em mente. Se você está procurando um emprego, segue aí algumas dicas para a sua reflexão e preparação para um futuro que Deus está colocando diante de ti. Eu concluo pedindo que Deus continue conosco e que sejamos os líderes que Deus espera que cada um de nós sejamos. Quando lideramos um time, temos que glorificar o nome do Pai. Temos que fazer a diferença no mercado. Demonstrar uma cosmovisão cristã verdadeira. Pois não seguimos os padrões do mundo, mas os padrões de Deus. Quando eu comentei sobre a ideia de que nós devemos olhar para nós mesmos de acordo com o artigo, isso não é ser egoísta. Quando nós olhamos, por exemplo, as Institutas de João Calvino, o primeiro capítulo que ele trata é sobre o conhecimento de Deus, para que aí sim possamos nos conhecer. Então, se você quer fazer a diferença, não apenas aplicando esse artigo, mas acima de tudo ouvindo a palavra de Deus, entenda quem você é como líder. Procure melhorar em suas falhas. Segundo, entenda o que está acontecendo ao seu redor. Busque pessoas para te aconselhar. Na multidão de conselheiros existe a sabedoria. É isso que a palavra de Deus fala. E tome para si a responsabilidade de fazer a diferença. Com essas três características, seremos líderes melhores e glorificaremos a Deus em todo o tempo. Um forte abraço e uma excelente semana para todos vocês.